Música Voltamos e quero começar com uma das melhores marcas do mundo em termos de cama, mesa, banho e banho incrível na linha Vogue que é a linha mais sofisticada das melhores marcas do mundo olha que lindo, até os detalhes você vai ver tem a Vogue Budmeyer com essa linha Air Cotton é sensacional, um dos melhores toalhas do mundo pode ter certeza, tem na minha casa é maravilhoso, 100% algodão, pré lavada, pré encolhida você vai ter toda uma linha e também os novos conjuntos Budmeyer que são felpas muito mais elegantes, muito mais encorpadas muito bonitas, claro, 100% algodão, pré lavada, pré encolhida com a qualidade que a Budmeyer tem que ter sempre e que são os kits, duas para banho, um rosto e um piso 10 parcelas de R$ 12,01 nas cores novas, modelos novos olha o tom de telha, verde, verde escuro também que está muito bacana, os tons de cinza, branco, uva são várias linhas Budmeyer que você vai encontrar aqui na Design Gallery olha que legal, os mops são um grande sucesso sempre você coloca cabunhaço inox, é muito prático, você regula a altura que você quiser também acompanha no mop, olha que legal, o balde com 13 litros de capacidade que é sensacional tem o dreno, olha que bacana, para você tirar a água usada tem o dreno em silicone e tem as rodinhas também que a gente vai levar onde você quiser 10 parcelas de R$ 9,90 o mop de 13 litros, você vai encontrar aqui na Design Gallery os mops novos, aqui também é muito bacana esse mop para você utilizar é muito prático olha que legal, você torce, você lava tudo quando já torce direto no balde, muito prático também 10 parcelas de R$ 9,01 também esses mops novos que chegaram aqui na Design Gallery claro que o rodo, esse rodo o pessoal gosta bastante eu tenho na minha casa, é sensacional esse rodo é fora de série, não só como usar como rodo até como vassoura, para tirar pelo é muito eficiente muito sabe onde o cabeleiro tem usado, é muito prático vai no cantinho, vai naqueles cantos que a gente não consegue usar com rodo normal você vai encontrar cabo em aço inox, que é bem bacana as melhores linhas que tem aqui na Design Gallery de limpeza até as linhas, olha que legal das lixeiras, chega perto, ela já abre fecha sozinho, ela é retrátil, olha que bacana além desse retrátil, a tampa, ela aumenta de tamanho tem uma parte em silicone, você deixa do tamanho que você quiser fecha sozinho também, 10 parcelas de R$ 19,90 o mops spray também, você vai encontrar aqui na Design Gallery é muito prático também, você já coloca o desinfetante preferido já coloca, já usa, tem que ficar agachando nem nada é muito mais prático e as linhas também do lave-seca você também tem o mop lave-seca 10 parcelas de R$ 9,90 olha que bacana, escorredor de pratos Tramontina, um dos melhores escorredores de pratos com certeza venda no Brasil um design lindo, uma peça inteiríssima muito bacana, você vai encontrar aqui na Design Gallery um escorredor que eu gosto bastante que é tradicional, você vai encontrar aqui na Design Gallery Maquinox, Maquinox é uma marca tradicionalista há décadas fazendo os melhores escorredores de pratos do Brasil com toda certeza, pela qualidade pela tradição, sabe os desenhos dos escorredores de pratos? eles é que inventaram o escorredor de pratos duplo aqui no Brasil, então você não vai encontrar no resto dos outros países porque é Maquinox, é muito bacana aqui, olha que legal além de ser encaixado, ele é recravado então ele não fica, ele fica muito firme 40 toneladas de pressão em cada ponto aqui o acabamento é uma virola perfeito, pode passar a mão o acabamento é perfeito e vem os escorredores de talheres também 10 parcelas de R$ 9,90 para 12 pratos eu tenho de 16, tenho para 20 pratos também mas imagina você pagar 10 parcelas de R$ 9,01 um dos melhores escorredores de pratos do Brasil em aço inox, é muito bacana essa linha também nos escorredores de pratos você vai ter as linhas retráteis em silicone uma promoção muito especial de R$ 69,90 por R$ 39,90 para você levar onde você quiser de R$ 69,90, aproveite a promoção e também as tábuas retráteis também vai encontrar aqui na Design Guide de R$ 69,90 também por R$ 39,90 aproveite a semana dos escorredores de pratos aqui na Design Guide olha que bacana, escorredor de pratos quer para Barra? nós temos escorredor de pratos para Barra uma linha Futuri com 5 anos de garantia esse preto fosco está muito elegante você vai encontrar, se você quiser as linhas tradicionais tem no Rose Gold também tem no cromado tradicional tem no dourado tá muito legal as barras todas são vários modelos, vários tamanhos de aço inox a de 40 centímetros R$ 49,90 a de 60 centímetros R$ 69,90 é de 80 centímetros R$ 89,00 e no Design Guide você organiza a sua cozinha fica muito mais prático e até a balança, olha que legal a balança para você colocar na barra olha que bacana em aço inox digital tem timer é bacana que você vai ter o timer tem a temperatura ambiente também você pesa com toda a tranquilidade 10 parcelas de R$ 9,00 balança para a barra e o utensílio que você quiser você encontra ah, que bacana que chegou as cestinhas para pão em ratã sintético olha que peça bacana R$ 29,90 essa oval e R$ 19,90 arredondo olha que peça bacana R$ 19,90 em ratã sintético você vai encontrar os afiadores também claro tem aqueles automáticos afiar as facas tesoura ferramenta afia tudo até faca para pão você consegue afiar com ele os automáticos você vai encontrar aqui na Design Guide afiadores também são vários modelos olha que bacana esse aqui é para aquela quina de mesa a partir de R$ 29,90 as linhas dos rolos para a massa olha que bacana aquele em mármore aquele pesado em mármore que faz realmente abre a massa com toda a facilidade você encontra aqui na Design Gallery se quiser em aço inox aqueles com os roletes laterais para você determinar a altura da massa o tamanho da massa com 40 centímetros é bem bacana essa linha você também encontra aqui na Design Gallery as linhas também olha que legal dos medidores aquela linha no Rosé Gold olha que peça bacana os cabos em acássia são muito bonitos são linhas um presente bacana um chá de cozinha olha que peça bacana para dar de presente bem bonito bem elegante aqui também os galeteiros olha que bacana as galetas com os passarinhos para você guardar colocar o azeite o vinagre está bem legal os maceradores também os pilõezinhos em pedra natural também são vários modelos as linhas chegou mais aquele mini processador a qualidade dele é sensacional R$39,01 com as três lâminas com a base em silicone você coloca a cebola você coloca tudo você pica com toda a facilidade rápido R$39,90 as linhas também estufes o hambúrguer em casa faz com a qualidade a sua qualidade a carne você compra você sabe que está fresca está gostosa você sabe que não tem conservante pode fazer recheado também R$15,01 o hambúrguer o molde para hambúrguer estufes também olha que novidade bacana as forminhas para você fazer o pastelzinho com formato de coração também chegou aqui na design é de R$12,90 as formas de gelo isso aqui eu gosto bastante são muitos modelos eu esperei algumas aqui mas tem muitos modelos isso aqui é para fazer esférico olha com a tampinha em silicone fazer o gelo esférico você vai encontrar R$19,90 aqui também as formas em silicone olha que bacana aquela em silicone de extrema qualidade você solta o cubo com toda a facilidade são vários modelos tem aquele cubo bem grande também tem as formas para fundo bem grande para tubo bem grande aí eu mostrei a forma para hambúrguer mas nós temos a tampinha também essa tampa todo mundo pede aquela tampa menor alta para você colocar na chapa na frigideira onde você for fazer tanto o hambúrguer você vai fazer o misto quente o que você for fazer você usa essa tampa aqui ela é muito prática tampa abafadora você vai encontrar a R$29,90 também a novidade para você fazer o nhoque olha que bacana a maquininha para você fazer o nhoque com toda a facilidade você já corta você já faz é muito fácil você fazer o nhoque R$39,90 o que você quer fazer em casa é muito fácil fazer o nhoque em casa com a maquininha fica perfeito também os mandolins com proteção para sua mão com as cinco lâminas diferentes você cortar tudo com muita facilidade R$39,90 mandolins você vai encontrar aqui na Design Gallery e aquelas peças múltiplas eu gosto bastante dessas linhas você faz tudo na sua casa espremedor de laranja você faz tudo junto cortador fatiador tem para você guardar também é muito prático tem todas as peças olha todos os raladores fatiador tem espremedor são várias peças você vai ter aqui uma peça em um R$39,90 uma das melhores marcas de faqueiro do mundo Dauper fabricada em Guimarães em Portugal com extrema qualidade essas marcas portuguesas são incríveis você vai ter os mais bonitos também além de ser um dos melhores qualidades sabe que cotelaria portuguesa é sensacional os talheres bacana a qualidade deles é incrível o desenho é muito bonito você vai ter o faqueiro com 101 peças completo para 12 pessoas 101 peças com tudo sobremesa a pá para açúcar os utensílios todos para feijão para arroz completo para salada também vem tudo completo para você marca Dauper fantástica e o menor preço também uma promoção muito especial 10 parcelas de R$99,90 com 101 peças na caixa de madeira está muito bacana linha Dauper completa para você também claro você vai ter os utensílios os talheres todos em várias opções aqui Tramontina eu gosto muito dessa linha essa linha é chamada Windy tem umas menores serrilhas que existem hoje mas que corta muitíssimo bem você vai ter o corte perfeito você pode comprar tanto avulso caixinhas também às vezes o pessoal monta faqueiros olha que legal caixinha de faca caixinha de talher de garfo muito prático você monta do jeito que você quer paga muito menos você vai ter linha France também você encontra aqui na Design Gallery perfeita essa linha France é uma das linhas mais luxuosas da Tramontina aqui também uma linha inspirada nos hachis japoneses com dourado mas eu tenho a opção também toda no aço inox sem a opção do dourado também o menor preço também olha isso aqui que lindo quer um talher bem diferente olha que lindas essas peças são bem diferentes olha a faca que linda diferente você vai ter que é um talher bem diferente você vai encontrar linha Positano também faqueiros Positano com 24 peças dourados lindos 10 parcelas 19 reais e 90 centavos aqui também essas linhas são em resina mas inspiradas no desenho do bambu está muito bacana essa linha toda também tem nesse marrom que é muito elegante tem também nessa cor marfim também está muito bacana aqui também todos os talheres uma promoção especial nessa linha são linhas da Bom Gourmet a mesma linha da Grupo Wolf é muito bacana essa linha aqui são todos os talheres que você vai ter são 4 peças completo para você tem várias opções de desenho de formatos para você olha que lindo aqui com as folhas de R$29,90 essa semana só essa semana R$19,90 o conjunto com as 4 peças você vai encontrar aqui na Design Gallery de R$30,00 R$29,90 por R$19,90 e linha Wolf completíssima para você toda a linha de faqueiros Wolf você encontra aqui na Design Gallery toda a linha de bolsa olha a quantidade de cores modelos texturas olha que lindo esse aqui olha que bacana sempre com menor preço toda a linha por cima é bom no China é uma das melhores linhas que tem você vai encontrar muitas cores muitos modelos claro todos os tamanhos de bolsa vai ter os franceses também olha que bacana toda a linha preta também toda a linha ramequim também são vários modelos você vai encontrar em todos os tamanhos aqui na Design Gallery e aquelas canecas Jumbo o pessoal gosta muito dessa linha para tomar uma canja um caldo é prático café da manhã também o pessoal coloca o iogurte coloca as frutas todas R$490,00 você vai encontrar as canecas Jumbo R$12,90 aqui na Design Gallery até ramequim formado de coração você encontra aliás os bolsos também formados de coração são vários modelos tem muita coisa bacana é claro que os potes também toda a linha de potes potes maiores para mantimento o pessoal gosta muito dessa linha porque ele é todo decorado é muito bonito com esse relevo fica muito elegante e você coloca todos os alimentos tem vários tamanhos para você e sempre com menor preço a linha também dos potes eu gosto muito desses potes que são potes de vidro boro silicato é muito prática essa linha você vai encontrar aqui na Design Gallery vai levar forno a gás forno elétrico forno de micro-ondas usar o congelador aguenta choque térmico é muito prático tira congelado coloca no forno pode colocar com toda a tranquilidade a vedação perfeita em silicone e a partir de R$19,90 os potes da Bono também são vários tamanhos pote flip Bono você abre e fecha com toda a facilidade é muito prático abrir e fechar tem os menores também tem os maiores os potes ovais eu gosto muito dessa linha porque ele é muito prático você aperta o botão você tira você abre acrílico também de extrema qualidade são vários tamanhos para você os potes também que eu gosto que tem essa divisão num pote tem várias divisões tem a graduação é prático você utilizar aí você abre pega o que você quiser separa de forma que você quiser R$29,90 com três divisões os potes da O também são sensacionais são vários tamanhos e modelos você organiza tudo na sua cozinha aqui também um pote da O que tem para café especial para café vem até com a colher para você pegar o café faz uma vedação sensacional o pote da O eu amo café são vários modelos esse pote eu gosto bastante também porque ele tem uma vedação perfeita em silicone um acrílico muito bonito empilhável também e o que é legal nessa linha tem aqui por exemplo de 500ml a partir de R$19 e no centavo tem todos os tamanhos os potes também acrílicos essa linha está muito bacana porque a pessoa escolhe a cor que ela quer e são cores deixa eu tirar aqui o papelzinho para você ver fica transparente muito legal são vários tamanhos e vários modelos de pote aqui na Design Gallery toda a linha de lugares americanos você vai encontrar até de Páscoa olha que bacana essas linhas são lindas linha Belchior olha que bacana de Páscoa você vai encontrar as linhas todas aqui é da linha Wolf olha que bacana lugar americano dupla face na linha Wolf está muito bonita as linhas todas promoções especiais de Páscoa inclusive lugar americano para Páscoa olha que lindo são vários modelos R$9,00 cada peça quiser os conjuntos na caixinha de presente de lugar americano são várias cores para você na caixinha de presente os dois conjuntos americanos jogos americanos R$19,90 uma promoção muito especial essa semana só essa semana lugar americano nessa linha Leaf são folhas olha que lindo tem o rose gold também sabe quanto R$19,90 por R$9,90 e aqui a linha toda que você vai ter também lugar americano aquela linha Luna que está muito bacana você vai encontrar aqui na Design Gallery R$9,90 e lembrando lista de casamento chá bar chá de cozinha até 10% da lista revertida para os noivos em produtos você compra o que você quiser tem muita novidade todos os dias pode trocar também com toda a facilidade a lista toda e você tem muita facilidade aqui na Design Gallery estamos gravando aqui na Marechal Deodoro número 98 coração do Gonzaga muitas águas são nomes para você também nas eventos Sodré número 3 próximo a Conselheiro Neves e nosso site dgpresentes.com.br com novidade todos os dias para você nas redes sociais também você vai encontrar no Instagram Facebook e também você vai ver esse vídeo e os vídeos anteriores no YouTube Báscula Vitrine e Design Gallery Marechal de 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 M